São 11 horas e 4 minutos, um ótimo dia pra você que tá ligado com a gente. Obrigado pela sua audiência e obrigado também pela sua força e energia positiva pra fazer eu segurar aqui esse calhamaço de papel. Diretor, ainda tem papel lá na impressora? Pergunta aí pra Ingrid. Rapaz, o negócio tá forte aqui, hein? Olha, Marcelo, vou te dizer, vou te contar. Rapaz... O programa hoje tá recheado agora. Vou te falar, hein? Tá cheio de coisa. Você lembra do desafio que a gente fez ontem, Márcia, da pintura? Eu não esqueci, né? Eu não esqueci e os telespectadores também não esqueceram. E quem for mandando foto aí pra gente já vai concorrer ao quê, diretor? Camisa e CD do Ministério Pagodose, nossa banda convidada desta sexta-feira que tá tocando pra você aí. Aproveite pra mandar sua selfie na frente da TV acompanhando o programa agora. O programa da comunidade é sempre muito bom contar com a sua audiência. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Esse aqui, eu não sei de quem é, Marcelo. Eu não sei de quem é. Tem mais dois tantos aqui. Esse aqui tá completinho. É verdade, viu, minha gente? Olha, eu vou avisar pra vocês, hein? Meio ambiente agradece, hein? Peraí, Amaral, que eu vou levar a camisa. Chega aí. Camisa do Pagodose e o CD. Se se segue aqui. O que tem do meu lado? Se se segue. Já mostra a camisa. Esse monta vai ficar passando na frente da câmera. Eu adoro. Era meu sonho, Amaral. Passar na frente da câmera pra gravar ao vivo. Uma vez só. Pagodose, pra quem for mandando as fotinhas. Aliás, eu gostaria de fazer essa pintura, assim, diferente. Meio... Aí, Marcelo Asmar. Colorida. Não vou nem dizer quem foi que abriu essa camisa, hein? Oi, diretor. Tá aí, minha gente. Já estão mandando? Mostra aqui a foto. Olha aqui, Marcelo Asmar. Olha, esse aqui já foi de ontem. Pessoal mandando pra você. Que lindo. Observe que esse aí já tá todo pintado e pintando todo mundo. Olha aí, olha aí, olha aí. Esse aqui arrebentou, hein? Ah, gatinho. Muito bom, muito bom. Rapaz, a coisa de primeira qualidade aí, viu? Esse aí deu uma enrolada. Quem tá pintado aí? A unha. Olha isso, Amaral. Que lindo. Uma gracinha. Muito, muito gatinha. Agora! Ei, ponto pra essa, hein? Essa aqui arrebentou. Adorei, essa aqui, adorei, adorei. Mais, tem mais, tem mais. Tadinha, bicho, eu só nem... Tava demorando o Ricardinho, né? Não, o Ricardinho tava demorando, né? Ricardinho... Vou lá pro meu setor, tá? Vou ali pro meu escritório. É? Não vai não, Marcelo Asmar. Aliás, Marcinha, deixa eu te falar uma coisa pro telespectador que tá em casa. Mas ontem nós falamos tanto de trânsito, mas tanto de trânsito aqui no programa da comunidade, que eu pensei que nesta sexta-feira a gente não ia mais falar de trânsito. Acabou que aí hoje a gente começa o programa falando de trânsito. Que deveria estar mais tranquilo, né? Por conta das férias escolares. Mas em alguns pontos, mudanças na sinalização acabaram tornando o trânsito ainda mais complicado. É gente se arriscando no meio dos carros. É uma confusão generalizada, como a gente acompanha aqui na tela do Agora. Soltei, diretor. Nas ruas, trânsito cada vez mais complicado. Sabemos que Manaus travou. Pegar atalho, senão não tem condições. É, mas alguns atalhos, ou seja, as rotas de fuga usadas para chegar mais rápido ao destino, sofreram modificações em alguns pontos da cidade. Retornos foram fechados, como este, próximo à rotatória na estrada da Ponta Negra. Aqui o motoqueiro preferiu encurtar o tempo de viagem e atravessou pela calçada. Na Jônatas Pedrosa, no centro, ficou proibido dobrar à direita. Este trecho agora é sentido único e as irregularidades se repetem. Em poucos minutos, flagramos vários motoristas seguindo pela contramão. A placa não é respeitada. Perigo para quem está no sentido certo. Pessoal mal do carro demais, não respeita a sinalização de trânsito. Infelizmente, fazer o quê, né? Uma falta de respeito, né? Pessoas que não merecem a fiscalização, as placas, tudinho, né? Perigo também para os pedestres. É preciso ter a tensão redobrada. Eu ia sendo atropelado aqui, porque você olha pra cá, ele não pode dobrar pra cá. Ele não pode dobrar pra cá, certo? Olha aí, já vem um barulho agora. Os caras não estão vendo? Não é possível, olha aí outro. Já vem outro aí. Então, eles estão sabendo o que é isso, mas eles avançam mesmo. Seria imprudência ou descuido dos condutores? O motorista deste carro virou à direita e retornou quando percebeu que estávamos filmando. Para este geógrafo, as mudanças no trânsito são necessárias, mas a população precisa ter mais consciência. Para ele, algumas medidas do poder público podem garantir um trânsito melhor. Seria investimento sistemático no transporte coletivo, um rearranjo espacial das principais vias de circulação e estabelecimento de horários específicos para caminhões e carretas. Segundo o DETRAN, em Manaus, a frota é de 700 mil veículos. E as modificações nas principais vias de Manaus são um meio para evitar grandes congestionamentos. Mas até agora não adiantou muita coisa, né? O que o geógrafo falou aí já vem sendo aplicado na cidade de Manaus. Investimento sistemático nas vias de trânsito, no transporte coletivo. A gente tem aí o sistema de ônibus rápido com corredor exclusivo pela esquerda. O problema é que tem ônibus na esquerda, também tem ônibus na direita e, às vezes, tem ônibus no meio. Então, é uma questão também de educação, principalmente educação. E isso fica muito claro ao observarmos essas imagens aqui. Observe bem, junto comigo, você que está em casa. Tem placa, tem sinalização pintada no asfalto. O motorista não adianta. Ele vai, coloca o carro dele na contramão, não obedece. E é um comportamento que se repete. Quem vem atrás segue o mesmo movimento. É como se tivesse ali um comportamento de manada. Todo mundo quer tirar proveito. Essa é que é a verdade. Todo mundo quer chegar na frente. E isso chama-se falta de respeito. É cada um querendo se dar bem no trânsito. E aquilo que a gente vê no trânsito, a gente vê também no nosso dia a dia, em outras áreas. Mas o trânsito é realmente um laboratório para a gente tirar aqui muitas e muitas pesquisas relativas ao comportamento humano. É inacreditável. O ser humano, quando assume o lugar entre a cadeira e o volante, ele se transforma. Marcia Lasmá, você lembra do senhor Walker? Volante, é. Você lembra do senhor Walker? Lembro. Todo mundo que fez o cursinho lá de trânsito, lá do Detran, lembra do senhor Walker, que é o senhor volante, o senhor andante aí, para traduzir aí para o pessoal que está assistindo, que já viu esse vídeo, que é o momento em que as pessoas, algumas pessoas, pelo menos, não amará o Augusto. Eu sou prova de que amará o Augusto, ele não se sente poderoso, não. Amará o Augusto, ele reduz, vai devagarzinho, vai lento, dá uma irritação, meu Deus do céu, mas ele é que está certo. E aí a gente vê que pessoas que não têm poder, que acham que o poder é que está ali no volante, está ali nas mãos, ali na condução do seu veículo, e aí resulta nisso. Realmente, acredita que o trânsito é uma competição, acredita que tem que chegar primeiro, não deixa ninguém passar, não dá a vez, e com isso perde a cortesia no trânsito, a educação. Às vezes são pessoas que têm um convívio tranquilo com seus colegas de trabalho e com as pessoas do seu convívio, mas, quando vai para o trânsito, quando pega o veículo, acha que é o poder que tem soberania e acaba infringindo as leis de trânsito, desrespeitando as outras pessoas e não tendo um pingo de educação. E ao obedecer as leis de trânsito, você comprova que também tem educação. Não é só para evitar acidentes e para não ser multado, mas para ser uma pessoa que vive de bem com a sociedade e com as regras sociais, viu, Amaral? Muito bem, Marcelo Asmar. Olha, é interessante a sua abordagem no que diz ao convívio social. Não dá para a gente estabelecer uma vida em sociedade, acreditar na melhoria do transporte coletivo, por exemplo, se a gente não consegue estabelecer uma política da boa vizinhança nas nossas ruas. O pedestre, ele ignora a passarela e se arrisca no meio dos carros. O motociclista, ele entra no corredor como se tivesse em uma via larga, em alta velocidade. Por sua vez, o motorista do carro de passeio tranca, fecha, estaciona na calçada, ultrapassa em local proibido, é um festival de imprudência. E se assusta, por exemplo, quando chega uma multa, quando chega uma notificação. Olha, eu acho que falta é marronzinho, tinha que ter um em cada ponto da cidade. Vamos empregar aí, prefeitura, mais marronzinhos. Já foi feito o primeiro concurso, faz outro, porque vai faturar. E ao longo do tempo, vai remanejando. Ao longo do tempo, enquanto as pessoas vão se orientando no trânsito, vai remanejando. Porque quando dói no bolso, a gente sabe que tem uma mudança. A prova disso é a lei seca. Muita gente ainda é pega, embriagada ao volante. Mas boa parte desistiu dessa prática, por quê? Porque pesa no bolso. Porque pesa no bolso, Amara. Agora, olha só, a gente traz aí pra você aquela entrevista com o geógrafo, que inclusive mencionou na sonora dele a questão das carretas e caminhões que deveriam ter horário pra poder circular. Pois bem, já tem. E apesar dessa circulação de carretas ser proibida em algumas vias da cidade, essa proibição não é obedecida. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. Este é o som que se ouve todos os dias. Essa é a Avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul. E quem mora por aqui, reclama. Elas me incomodam tanto que lá na minha casa e ali em cima, elas repartem tudinho assim. Racha todo dia a casa, minha casa é toda rachada. Se o barulho das carretas já incomoda, imagine o perigo que elas representam. Às vezes tem desastre aqui na frente, não tem sinalização. E outra coisa, elas passam aqui a todo vapor, não respeita o trânsito, não respeita nada. Aqui é uma área residencial da cidade. Por isso, o fluxo de automóveis e motos é constante. Mas não só é maior do que o de carretas. O tráfego desse tipo de veículos é intenso por conta da proximidade da zona portuária. Desde o ano passado, a Prefeitura restringiu a circulação de veículos pesados em pelo menos 14 ruas aqui da cidade. Apesar disso, o balanço que envolve o número de acidentes com este tipo de veículo não é nada animador. Neste acidente, o motorista subia em direção à Avenida Torquato Tapajós quando a carreta tombou e o contêiner atingiu um carro que estava ao lado. Duas pessoas morreram esmagadas. Só no mês de agosto foram pelo menos quatro acidentes com carretas. Esta tombou com quatro toneladas de cerveja na Avenida das Torres. Na Grande Circular, na Zona Leste, o veículo que estava carregado de frango virou. Segundo Manaus Trans, foram registradas 24 mortes. Casos como estes têm deixado os motoristas com medo. Eu que trabalho nessa área, sou despachante de aduaneiro. Nós convivemos todo dia, diariamente, com esses contêineres. Muitos não são bloqueados, muitos não têm nenhuma segurança. É muito perigoso você ficar do lado de um contêiner. Eu respeito o carro pequeno, jogo para cima mesmo, a pessoa do carro pequeno tem que sair. Nesta via, conhecida como a Rua do Paredão, na Zona Sul, os carreteiros ignoram a sinalização e fazem uma conversão proibida à direita. Quem trabalha por aqui afirma que eles são imprudentes. Quando o sinal está aberto para eles, eles passam aqui com tudo, com 60, 80, 70. O pior é que, além disso, os motoristas de carretas ganharam também outra fama. Esses carreteiros, muitos deles vêm aqui nessa feirinha tomar cachaça, estacionar ali do outro lado, tomam uma, duas, três doses, duas, três latinhas de cerveja e voltam a dirigir. Os caras trabalham tudo pinguço. Segundo o Detran, são 65 mil veículos pesados nas ruas atualmente. E para tentar diminuir os acidentes, o Manaus Trans estuda a estender a restrição para outras avenidas de grande movimento, como Amário Ipiranga e Humberto Caldeiraro. Agora a gente traz aí, viu Amaral, várias carretas, inclusive de empresas internacionais, como é o caso da CMA, CGM, que é uma empresa francesa que traz aí, que tem todo o know-how para poder circular e trabalhar com o container nos nossos transportes aí, mas a gente tem que levar em consideração também que esses containers, eles são levados muitas vezes por terceirizados, por essas carretas mesmo, esses cavalos que a gente chama aí. E, principalmente, tem que se escolher, a empresa precisa avaliar direitinho quem é o motorista, quem é que está sendo ali, que está levando o seu container, porque ali também é o nome da empresa que está sendo levada. E é para esse que está sendo levado ali junto com o caminhão. E é preciso que essas pessoas tenham responsabilidade. Viu só o apelido que os motoristas estão levando? Pinguço, pé de cana, imagina a irresponsabilidade. Você acabou de falar sobre a lei seca, acabou de instituir aí, de dizer, de mais uma vez a gente trazer aí, a questão da multa, a questão da gravidade, inclusive, às vezes da prisão. Olha só você, quando você acaba dirigindo que está embriagado, é condenado por culpa, por crimes dolosos. Então isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser analisado pelas empresas que colocam os seus containers também, na responsabilidade desses motoristas. Eu duvido que o senhor Denilson, que tem caminhão aí, esposa da dona Nete, que vai lá em casa de vez em quando, eu duvido que ele dirija embriagado. Agora isso precisa ter uma fiscalização realmente redobrada. E principalmente, respeito às leis de trânsito. Não dá para essas leis de trânsito, que são instituídas para garantir a segurança das pessoas, não só dos motoristas, mas das pessoas que estão trafegando aí pela rua, serem desrespeitadas diuturnamente por profissionais, Amaral. Por profissionais, porque esses motoristas aí são motoristas profissionais. E aí trazem aí esse mau exemplo para nós, condutores. Amaral Augusto. Muito bem. O sindicato das empresas de transporte de cargas aqui da capital disse que orienta, principalmente no momento da contratação, que as empresas têm critérios rigorosos na avaliação do motorista candidato a uma das vagas para transportar esse tipo de carga. No entanto, cabe ao motorista o bom senso de seguir as normas de trânsito. Afinal de contas, esse é o emprego deles, é a profissão deles. Quero ainda aqui esclarecer que a Avenida General Rodrigo Otávio, nela não existe restrição para o trânsito de carretas. Nem em toda a extensão do Distrito Industrial. É absurdo a gente falar sobre restrição de trânsito de carretas naquela área, até porque toda aquela malha viária foi feita, foi pensada exatamente para este fim, por se tratar de uma zona portuária e de necessidade de trânsito desse tipo de veículo. Aqui eles estão trafegando em uma área correta. No entanto, trafegar na área correta não diz respeito principalmente às infrações que eles continuam cometendo. Aí é uma questão de fiscalizar. E a fiscalização precisa ser mais rigorosa. São 11 horas e 19 minutos. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Rapidinho, o Márcio Alasmar está vindo aí, né, diretor? Está pronta? É dica? Márcio, é com você. Amara, olha só essa informação que eu tenho para dar para o pessoal que está em casa. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Eu estava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei, eu vou experimentar. Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar. Incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Ainda nesta edição do Agora, você vai acompanhar informações da Ronda Policial, especialmente sobre o caso do estuprador preso em Parintins. Coloca imagens dele aqui na tela, diretor. Este homem que foi preso em Parintins pode ser responsável por pelo menos 68 estupros de adolescentes. Tanto em Parintins quanto em Iranduba. Hoje ele se diz arrependido. São 11h22. Coloca o que ele disse ao nosso correspondente em Parintins, Tadô de Souza, aí na tela, diretor. Mas vou pagar. Se eu cometi, eu paro. Tô chorando que não é porque eu fiz. Eu fiz, sim, eu fiz errado, mas vou provar pela segunda vez. Mas se não dá certo, quero ver a própria morte. Você acompanha daqui a pouco. Aqui no programa agora são 11h22. Você que tá em Parintins, obrigado pela audiência. Você que tá aqui na capital, nas comunidades, agradecemos muito a sua participação. Nossas linhas estão abertas. E Marcia Lasmas tá prontinha pra trazer mais informações pra gente. É isso mesmo, Amaral. A gente vai falar sobre brechó. Tô aqui com a Gabi Lourenço. Tudo bom, Gabi? Tudo bom. E vai acontecer um brechó no dia 14, lá no Classic Evento. Do Brechó das Blogueiras, né? Isso. Como é que vai ser? Brechó das Blogueiras, o Classic é um parceiro nosso e é um brechó mesmo, de verdade, com roupas baratas, de 5 a 100 reais, é o valor máximo que a gente tem de peças lá. E são peças do nosso guarda-roupa. Não tem marca, é junto, é só um desapego mesmo da gente. E que vai ter aí um fundo aí muito social, que parte da renda arrecadada vai ser revertida, Isso. Essas fotos que vocês estão vendo aí são fotos de roupas, de algumas roupas que serão vendidas, né? Que estarão lá no brechó. Isso. Isso aí vai pro asilo São Vicente de Paulo. É importante frisar. Eles estão precisando bastante de alimentos, carne principalmente, então a gente vai dar uma ajudinha. E quem puder levar um quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo, porque eles estão sempre precisando e é muito bom ajudar, poder ajudar quem precisa. Então o brechó vai acontecer no dia 14, não é isso, Gabi? Isso. De 9 às 16 horas. Isso. E além de adquirir roupas up da moda, as últimas peças aí do momento pessoal pra ficar muito fashion, também pode levar um quilo ou mais, né? Negócio de um quilo só é muito pouquinho, viu? Vamos levar mais. Vamos levar um quilo, dois quilos, três quilos. As meninas já estão super empolgadas, falando que vão fazer fila na porta, vão chegar 8 horas da manhã e a gente também está super empolgada. Espero que dê certo. Vai dar certo, já está dando. Olha só, além da Gabi Lourenço, também estão as blogueiras Lu Cordeiro, Gabi Maguele, é isso? Isso. E Luana Monteluc, que estarão lá também. Carol Reines também. A Carol também, né? Vai ter salas finas, vai ter um monte de Mércia. Todo mundo se unindo, todos os fashionistas se unindo. Nós somos amigas mesmo, a gente está unida pra fazer o bem pra galera e um look acessível, né? Porque é difícil a gente encontrar uma roupa com preço bom. Esses bazares, é, o bazar aí hoje em dia não é mais bazar, é um shopping com nome diferente. Pois é, e a intenção do bazar delas, que é o Bazar das Blogueiras, é justamente isso, levar roupas realmente acessíveis. E uma das formas que elas demonstraram pra isso é justamente dizer os preços, né? Que serão peças de 5 até 100 reais. Isso aí. Vocês fizeram isso de propósito, né? É, pra galera se animar e comprar. Então ninguém vai pra lá achando, tem o vestido aí, coloca de novo aquele vestido, aquele vestido fashion, show de bola que está segurando assim uma encharpe vermelha. Essa é a Gabi dando pose lá na Ponta Negra, né Gabi? É, no Tropical. Tô te vendo, hein? Lá no Tropical. Outro vestido aí vai passando. Esse é um look, assim, super fashion também, né? Nossa, é. Passa aí outra foto aqui. O vestido desse aqui custa mais ou menos quanto na loja? Ai, depende da loja, uns 600 no mínimo. No mínimo, é um vestido todo cheio de renda, a gente verifica com o vestido bem alinhado, com corte bem ajustado, pelo menos uns 600 reais. Mas... Lá vai estar com um precinho bem camarada, peças até 100 reais. Boa, show de bola, né? É. Então, diz de novo aí o endereço e o horário, onde é que vai ser. Classic Eventos, na Ponta Negra, perto do Shopping Ponta Negra. A gente tá esperando vocês lá, com muitas comidinhas. A gente vai fazer umas comidinhas caseiras, sanduíche natural. É uma coisa bem, bem caseira, assim, bem de menina mesmo. Tem conversa, chá, assim... Não fiquem com vergonha, apareçam. Vai ter um foodbike, é uma... É uma... Tipo uma lanchonete na bike, assim, bem na porta do evento. Vai ser bem legal. Foodbike, é? Isso. Isso é interessante, hein? Muito legal. Foodbike, olha aí, é uma lanchonete na bike. Presta atenção nisso, viu? Tá dado o recado, é de 9 às 16 horas, da 9 até as 4 horas da tarde. E você que vai participar e quer fazer uma super aquisição bem legal, com um precinho bem pequeno, não esquece de levar os 2 ou 3 quilos de alimentos não perecíveis. Nada de levar só 1 quilo, não. Obrigada, viu, Gabi? Nada, obrigada a vocês pela iniciativa. Parabéns pela oportunidade. Tá bom? Amaral, é lá do lado de casa, acho que eu vou. 11 horas e 27 minutos, obrigado pela sua audiência. Você de casa que tá ligado com a gente. Este é o Agora, o programa da comunidade. Já mandou sua foto? Já mandou sua fotinha pra gente? Se você mandar sua foto agora, daqui a pouco a gente mostra aqui na tela. Por enquanto, tem Pago 12 nos estúdios da TV em Tempo. É com vocês, pessoal. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. Se rique na louvadeira que chegou, chegou e abalou. E o crente virou, virou, virou noção de bem do nosso Senhor. Se jogou pra gente, crente, agora se prepare pra orar. Essa é a louvadeira do Brasil. Coloque só a mãozinha pra cima, meu irmão. Vamos pedir pro Senhor Jesus agora. Ele vai te ouvir. Joelho no chão.